Estamos em festa! São seis anos do programa Rondônia Urgente. E nesta caminhada temos muitas pessoas envolvidas. A equipe do jornalismo, o pessoal do escritório da TV Meridional e a você, telespectador, que é o motivo principal do nosso trabalho e dedicação. E é claro que não podemos esquecer dos nossos parceiros comerciais. Sem eles, esta trajetória não seria possível. Cada parceiro se torna um amigo, um companheiro de jornada. Nós sentimos parte de todas essas famílias e cada parceiro também faz parte da nossa. São vários os segmentos que acreditam no nosso trabalho e escolhem estar juntos do Rondônia Urgente para chegar até a casa dos portovelenses. Porque é uma parceria de sucesso, um programa de uma audiência muito boa no nosso estado, um programa que, além de trazer muita informação para a população, nos permite divulgar com excelência e com sucesso esperado, com o resultado esperado nesse programa que vem aí ao longo desses seis anos trazendo entretenimento, informação e conhecimento à população de Rondônia. pela credibilidade que a Bandeirantes tem. E nós sabemos que, quando nós divulgamos na rede Bandeirantes, nós temos um resultado sempre positivo. E a mensagem que nós deixamos é que continue sempre com essa seriedade e trabalhando com foco nas informações e sempre nós vamos ter resultado gratificante para trabalharmos juntos. O Barriga Verde tem feito essa parceria com essa empresa que tem trabalhado bastante, tem sido ótimo para a gente, tem divulgado coisas tremendas para a gente e a loja realmente expandiu bem aqui graças a esse tipo de trabalho. E a gente é muito grato por esse trabalho maravilhoso. O Grupo Saga já é um grupo renomado, a gente gosta de fazer parcerias com empresas do mesmo porte e com certeza até aqui tem sido sucesso e a gente deseja felicidades, felicitações, sucesso e que continuemos nessa parceria sempre. Nesse dia de festa, queremos deixar o nosso muito obrigado para cada parceiro e dizer que queremos continuar juntos de vocês nessa jornada de levar para toda Porto Velho os melhores produtos e serviços da nossa cidade. Olha, quero parabenizar o programa por esses seis anos de grande audiência no nosso estado, parabenizar toda a equipe do programa e aproveitar para deixar um recado aí para vocês, os ouvintes, os telespectadores do programa, que a Finca é parceira do programa Rondônia Urgente há seis anos e pretendemos continuar com essa parceria e parabéns aí ao programa por esses seis anos de grande audiência no nosso estado. Eu gostaria de desejar aqui no nome da empresa Irmãos Gonçalves um feliz aniversário para o programa Rondônia Urgente e que continue sendo esse mensageiro de informações para que possamos estar sempre ligados. Que Deus abençoe tremendamente, entendeu? Essa empresa, as pessoas que trabalham, que são excelentes profissionais, entendeu? Que mantenha da mesma forma, o mesmo profissionalismo, a mesma capacidade, esse empenho, essa parceria conosco, para que a gente possa crescer também junto com vocês. O Grupo Saga deseja um feliz aniversário a todos e parabeniza todas as pessoas envolvidas, né? Quando a gente fala em equipe, a gente entende que uma empresa, ela depende de muitas pessoas e muitos braços, né? E eu tenho certeza que assim como no Grupo Saga, aí também tem muitos braços vitoriosos e por isso que vocês têm tanto sucesso até aqui.